Fala pessoal, beleza? Pois é pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como ligar o Classic 20 V2, tá? Então, o amplificador, ele pode ser ligado numa tensão de 20 a 40 volts, se você for trabalhar com ele com carga de 4 ohms, e de 20 a 45, se você for utilizar ele em 8 ohms. Lembrando que a potência máxima em 4 ohms é 120 watts, e a potência máxima em 8 ohms é 80 watts RMS, levando em consideração a tensão maior que você está aplicando. Existe uma margem de segurança, que eu não recomendo vocês ultrapassarem, ok? No caso de operacionalizar com 120 watts RMS, o máximo que você pode injetar no amplificador é uma tensão de 50 volts, tá? Se você utilizar tensões acima disso, de 50 volts, o amplificador vai estragar, ok? Então, bastante cuidado com essa tensão, é uma tensão simétrica, mais ou menos 50 volts. Nunca ultrapasse esse limite. Sabemos que as fontes de alimentação têm as suas folgas, tá? Mas não deixa passar. Em repouso você testa. Se tiver uma fonte acima de 50 volts, não ligue o seu amplificador Classic 20 versão 2, ok? Então vamos lá começar metendo mão na massa. O que a gente vai fazer primeiro, gente, é fazer a ligação do transformador na fonte de alimentação. A fonte de alimentação que eu recomendo para o Classic 20 V2 é a FSR15, tá? Por quê? Porque além de ter capacitores já de 22.000 por 50, ok? Ele tem uma fonte auxiliar de 12 volts ou 15 volts. Vai depender de como vocês peçam sua fonte auxiliar, ok? Então, o transformador que eu utilizo foi feito também pela PWT, foi bobinado aqui, calculado ele aqui. É um transformador que fornece uma corrente até 10 amperes sobre 28028 e tem enrolamento auxiliar de 12012, ok? No primário, eu tenho aqui 0 volts, 115, para quem estivesse tentando 115, e uma tensão de 127 e uma tensão de 220. Eu estou utilizando o equipamento em 127 volts. Já está ligado aqui, ele está ligado aqui no sistema de lâmpada série, ok? Que é para evitar problemas. Então, a primeira montagem que eu vou fazer, vocês vão observar aqui, é nesse conector que tem aqui, tá? Então, nesse conector aqui, eu tenho aqui, da esquerda para a direita, eu tenho seis encaixes. O primeiro encaixe é do AC, do secundário de maior corrente em tensão. Inclusive, quem compra vai o manual completo, tá? Explicando a ligação. Então, eu vou fazer a ligação para vocês aqui, observarem como é feita a ligação. Tem que abrir bastante. Prendeu. Eu recomendo, gente, que vocês, se não for estanhado, estamem os terminais que vão ser ligados no conector, tá? Porque ele pressiona e dá maior contato. Nesse segundo bornes, é um AC do segundo enrolamento, que é o auxiliar. O fio preto é o central tape, center tape do enrolamento do auxiliar. No transformador, os dois terminais centrais estão, não estão ligados na fonte, promove a unificação dos GNDs, tá? Do terminal central de cada enrolamento do secundário. Então, eu tenho aqui ligado todos os terminais de GNDs. Esse aqui é o terminal central, o tape central do secundário auxiliar. E esse aqui é o tape central do enrolamento secundário de maior corrente e tensão, ok? Que é o secundário principal. Então, eu vou ligar os dois fios que estão faltando. Apertem bem, tá, gente? Por causa da folga aí que vocês evitem. Evitem. Então, tá ligado aqui já os conectores aí do trafo, tá? Então, vamos lá. Fizemos a ligação, nós temos que testar. Ok, gente? Então, nós vamos testar. Pegando aqui o outro multímetro para a gente fazer uns testes. Esse multímetro aqui eu vou medir as tensões na saída. Levando em consideração que está ligado na lâmpada série, tá, gente? Está ligado na lâmpada série. E eu vou fazer o primeiro teste aqui. Primeiro, eu vou energizar. Ele vai carregar lentamente os capacitores, né? Devido a lâmpada série. E eu vou medir as tensões. Então, como é que é configurado aqui, tá? Na fonte. Eu vou até virar a fonte para que vocês possam verificar aqui. Nas medições, tá? Então, no barramento de saída da fonte. Eu tenho todas as tensões que vão ser utilizadas aqui no sistema. Vamos lá. Eu tenho aqui no meio dois GNDs. E tenho dois GNDs saltando as tensões reguladas, tá? Então, eu tenho aqui o positivo. Estou no pino aqui, ó. Observe. Eu tenho 42 volts, tá vendo? Positivos. E tenho aqui na extremidade o menos 42. Mantendo ainda no GND, eu tenho aqui dois terminais iniciais daqui, de cima para baixo. Dois terminais positivos. Que é para ligar dois amplificadores, classe X20 e V2. Depois eu tenho um GND. Vou mostrar para vocês. Tenho um outro GND. E depois, descendo, eu tenho mais 15 volts, tá ok? Só que esse 15 volts aqui, gente, ele é estabilizado, tá? Regulado. Tenho dois GNDs. Depois eu tenho um menos 15 volts. Depois eu tenho outro GND. Depois eu tenho um menos 42 e outro menos 42. Então, dá, gente, perfeitamente para a gente ligar dois amplificadores, classe X20, tá? Então, vamos agora ao Clássico X20. O Clássico X20 vem com a marcação nos conectores que vocês estão vendo aqui. Esse aqui é o polo positivo. Depois eu tenho o GND. A entrada de sinal. O GND. A saída de áudio, que vai para a caixa de som. E aqui eu tenho o polo negativo, ok? Então, vamos lá como a gente faz a conexão. O primeiro polo que eu ligo é o positivo, ok? Liguei o polo positivo. Liguei o polo negativo. O GND, desculpe. O GND. E agora o polo negativo, ok? Da fonte simétrica. Um detalhe, gente, que vocês devem observar. É que eu gosto de utilizar o sistema trançado nos cabos, tá? São cabos de 1mm de diâmetro. Eu simplesmente enrolo ele assim, ó. Para evitar ruído. Porque aqui existe um cancelamento de ruído devido ao fator capacitivo que você tem no cabo, ok? Agora eu vou fazer a ligação no terminal da fonte de alimentação, ok? Então, como é que eu ligo esse terminal? Normalmente eu começo pelo negativo, ok? Abro aqui o conector. Liguei o negativo. Não pegou? Deixa eu abrir novamente. Negativo. Depois eu vou ligar o polo negativo, tá? Desculpa, aqui é o GND, que é o preto, tá? O fio preto. Vou ligar aqui, nessa extremidade aqui, o polo negativo. O menos, aqui no caso, 42. Vou ligar o polo positivo. Apertar bem, viu gente? Para que não ocorra folga no cabo. Então, sempre a gente utiliza conectores aqui de boa qualidade para isso. Então, o amplificador já está energizado. Vamos ligar agora o GND que vai para o alto-falante. Observe que eu vou tirar da própria fonte de alimentação, tá gente? Isso aqui é um ponto que vocês devem ter bastante cuidado, porque que você gera um ponto de contato, que a gente chama o centro da estrela. Então, esse GND aqui, eu vou utilizar ele para ligar os alto-falantes, tá gente? Então, bem preso. Lembrando que os cabos são cabos de... 1mm² de diâmetro. Eu vou ligar aqui agora o nosso saída de alto-falante, ok? Todos são ligados no terminal. Ok? Lembrando que o Classic 20V2... Aliás, toda a linha Classic tem o fusível de proteção de 6A, tá gente? Que é para proteger, caso eu venha a dar algum curto-circuito, assim como tem os fusíveis aí de proteção. São fusíveis rápido de 3A, ok? Ou seja, se você ceder a impedância, ele vai queimar, por consequência, os fusíveis de proteção dos polos, ok? Bom, está ligado aqui a parte de alimentação, a parte de saída para a caixa de som. Que eu recomendo vocês utilizarem aí o módulo de proteção contra DC, ok? Para evitar aquela porrada que você dá na caixa de som quando liga na tomada o seu amplificador. Agora, gente, eu vou ligar o sinal de áudio, tá? Eu coloco a malha primeiro, sempre colocar o GND primeiro, a malha. Prendeu. E agora eu vou colocar a entrada de sinal propriamente dita, tá? Eu abro bastante aqui para poder encaixar certinho. Utilizo um alicate de bico aqui, porque é um fio que, além de estar estranhado, é um fio fino, para que ele tenha um contato bom. Ok? Pronto. Venho aqui e aperto também. Tem outro tutorial que eu vou fazer, como você ligar o seu amplificador no dissipador, tá, gente? Sei que muitos já sabem, mas é sempre bom a gente relembrar. Como é que eu faço para fazer a ligação dos transistores no dissipador. Que vai ser em outro tutorial. Então, vamos continuar. Então, o amplificador aqui já está instalado aqui. Eu utilizo essa base metálica aqui para fazer a troca, para fazer vários testes, tá? Eu estou usando ela somente para poder fazer o acoplamento térmico dos transistores com dissipador. Observe aqui também que tem o meu transistor do multiplicador de VBE acoplado também na massa dissipativa. Então, eu tenho aqui montado já o meu amplificador. Então, vamos fazer o primeiro teste. Eu falei que a gente sempre tem que proceder ligando na lâmpada série, ok? Então, a gente checa tudo aqui novamente. Verifica se está tudo energizado. E aí, faz o teste de áudio. Vamos lá, pessoal. Vou ligar minhas caixas de som para que vocês escutem uma música, ok? Esse aqui é o GND das caixas de som. Vou até abrir mais um pouquinho. Esse aqui são os positivos. Eu vou ligar todos os positivos. Aqui. Gente, eu estou fazendo essa conexão aqui manual. Mas o correto é você usar um conector para fazer esse tipo de acoplamento, tá? E vou ligar o negativo. Vou até abrir ele mais um pouco. O negativo das caixas de som. Eu estou utilizando duas caixas de 8 ohms que dá ligadas em paralelo da 4 ohms. Então, está ligado aqui. Como está ligado na luz série, eu vou... Posso ligar sem medo, tá? Então, vou baixar o volume aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Vamos fazer as medições. O amplificador já está funcionando. Vamos checar o funcionamento do amplificador. Se está tudo ok. GND, eu vou fazer polo negativo, menos 41. Como está tudo ok. O amplificador já funcionou. Não estamos com aquecimento. Eu vou desligar ele. E vou ligar ele. Na energia direta. Sem estar utilizando... Lâmpada série mais, tá? Já tenho... A tensão deve aumentar um pouquinho. Ok. Está aí. Está ligado direto. Eu tenho aqui as tensões auxiliares. O menos 15. E o mais 15. Então, está aqui ligado o amplificador. Eu vou fazer um teste aqui. Observem aqui no multímetro. Vou testar ponto a ponto. Ok. Temos 83 volts, ponto a ponto. Com o GND, eu tenho lá, 41. E tenho... Menos 41. Então, gente. Essa é a forma de ligar o Classic 20. É uma forma fácil. Essa barra de conectores aqui facilita bastante. Vai o manual acompanhando o amplificador. Para aqueles que querem realmente fazer uma boa ligação. É só obedecer. Arrisca o que está descrito. Vocês vão ter muita facilidade com esse tipo de conexão. E agora a gente vai ouvir um sonzinho, tá? Peraí. Deixa eu jogar um áudio aqui, que eu não joguei um áudio. Deixa eu pegar um áudiozinho para ver. Finalizar esse tutorial. Só para... Vamos lá, gente. Esse é o som do Classic 20. Vou baixar por causa dos direitos autorais, né? E a gente vai fazer algumas audições aqui agora. Para vocês observarem aqui. A quantidade de harmônicos. Pares, segundo e quarto. Pois é, pessoal. Esse é o final do nosso tutorial. Agradeço a vocês aí. Alguma dúvida aí, é só utilizar a nossa descrição aí do nosso... Os comentários do nosso vídeo. E fazer aquela pergunta básica. Aqueles que adquiriram já o produto. Fica fácil, fácil. Seguindo como eu fiz aqui o roteiro de ligação de cabos. Que vai ter um excelente sucesso. Valeu, pessoal. Aquele abraço. E aguardem aí os lançamentos da PWT. E aí, sim.